Oh, filma essa loja aqui. Muito legal essa loja. Começou? Aham. Ah, tem um hostel aqui. É, o Deco Walk. Era muito caro? Não, era mais barato. Agora estamos na Ocean Drive. Era aqui, não era? Acho que era. É, mas era até o pouquinho. Olha o negócio do ponteiro. Vamos lá, mas a gente vai tirar amanhã. Olha o que tal. E deve... Eu ia falar besteira, não precisa estar gravando. Não, não é não, não é caipirinha não. Não é esse? É esse não. Ah não, mas sabe que o preço caipirinha... Esse é legal. Olha o chãozinho aí. Olha o chãozinho aí. Nossa, esse é legal. Eu não vou falar nem com o chão. É só um chãozinho. Acho que a gente ia arrumar um lugar pra parar. É. E ir passando de barril. É, passar nesse aqui e nesse aqui, ó. Nesse aí, né? Esse aqui é do... Não é o cantinho, eu tô... Não é do... Aqui é a vaga? É, é down. É, não. Mentira. Mentira. Não, não, não. É amarelo. É legal, né? Por isso que não tem ninguém. E se a gente parar lá naquele parque? Qual? O que a gente estava em verde. Não vai achar. Mas... Ah, de repente... Será que já não pegaram o lugar. Ah, mas... Mas de repente... O que veio me ajudar foi o outro.